Você sabia que tem pessoas que têm uma dúvida muito grande com relação aos verbos DO e MAKE? Você tem dúvida com relação a esses verbos? Como usá-los? Muitas pessoas têm e confundem, usam errado. Eu gostaria de dizer a você que o mais importante é a prática da língua inglesa. Esses dois verbos realmente as pessoas confundem. E como é, Kennedy, que eu vou saber quando usar o DO e quando usar o MAKE? Não dá aqui nessa nossa dica de hoje para explicar a você, para trazer para você toda a regra. É importante você entender que esses dois verbos têm muitas expressões. Na regra geral, no que a maioria das pessoas fala com relação a esses verbos, é que o DO você utiliza para falar de um fazer geral. Algo geral. Deixa eu dar um exemplo para você. Don't just stand there. Do something. Não fique aí parado. Faz alguma coisa. É o fazer geral. Faça alguma coisa. Outro exemplo para você. Let's go home. I have many things to do. Vamos para casa. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, fazer geral. Já o MAKE, estou falando, pessoal, de uma maneira geral. Já o MAKE, você pode utilizar, por exemplo, a falar de produção, do que alguma coisa é feita. Deixa eu dar um exemplo para você. Her ring is made of gold. O anel dela é feito de ouro. Eu já até ouvi pessoas falarem, por exemplo, Let's make breakfast. Preparar, fazer o café da manhã. Então, você vê muito isso. Você escuta muito isso. Entretanto, você vai ver esses verbos com expressões. Exemplo. Do me a favor. Fazer um favor. Do me a favor. Do the dishes. Let's do the dishes. Lavar os pratos. Do the cleaning. Fazer a limpeza. Do the laundry. Então, você repara que não dá para você traduzir dessa maneira, né? Do the laundry. Lavar os pratos. Lavar a roupa. Do the dishes. Lavar os pratos. Do the laundry. Lavar a roupa. E aí, Kennedy, agora? E o MAKE? Como é que fica o MAKE? Quer ver uma coisa? Make friends. Fazer amigos. Make money. Fazer dinheiro. Não é fabricar. O que está dizendo aí? É você fazer dinheiro com o seu trabalho. Make money. Make a phone call. Fazer uma ligação. I have to make a phone call right now. Eu tenho que fazer uma ligação agora. Qual é a minha dica para você com relação a esses dois verbos? Você deve praticar. Pratique muito listening, muita leitura e de forma natural você vai usar esses verbos. Porque já pensou? Você ficar ali pensando na hora de falar com um nativo. Ai meu Deus, será que é produzir? Será que é fazer geral? Você já perdeu tempo. Então, dedique-se à leitura. Dedique-se ao listening. Com certeza, você vai conseguir utilizar esses verbos tranquilamente. Um abraço para você e até a próxima.